Por volta das 19h30 desta terça-feira, próximo ao contorno norte na PR-493, aqui em Pato Branco, foi registrado este capotamento. O veículo Fiesta, conduzido por uma mulher de 33 anos, vinha sentido Itapejar a Pato Branco quando perdeu o controle da direção e capotou. O veículo ficou com grandes avarias. A mulher, única ocupante do veículo, conseguiu sair do carro sozinha. O SAMU foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.